do jantar do PL, né? O Bolsonaro foi no jantar, teve bate-boca do Bolsonaro, o que você sabe de bastidor aí desse jantar? Como é que você avalia o Bolsonaro nesse jantar, que era pra ser de confraternização do partido dele, né? Pois é, Rodrigo, o Bolsonaro tem aparecido pouco, né? Aliás, continua não trabalhando, né? Uma característica do Bolsonaro é não aparecer pra trabalhar. A agenda dele tá sempre livre. Mas ontem ele foi lá, Bolsonaro entrou mudo e saiu calado, Rodrigo. Não fez uma fala, não falou pras pessoas, né? Todo mundo tava esperando, queria fazer uma fala. Ele conversou com algumas pessoas, ficou uma hora no restaurante, né? E há exemplo do que aconteceu na cerimônia de formatura da AMAN, que ele participou, nas quais ele sempre foi muito falador, né? Ele adora esse tipo de solenidade com os militares, aquele tipo de evento que ele pode falar, fazer bravatas, né? A formatura de militares, andar de jet ski, de moto, comer pão com leite condensado, enfim, não necessariamente nessa ordem, né, Rodrigo? Mas, enfim, em ambos os eventos, ele ficou mudo, não interagiu e ficou com cara de tristeza, Rodrigo. Você vê as fotos, ele tá com aquela cara triste, pensativo, né? Mas sempre um problema entender esse olhar do Bolsonaro. A minha resposta pro Bolsonaro é que ele deu pra nós, principalmente aos familiares das vítimas do Covid, a resposta, né? Chega de frescura, de mimimi, vai chorar até quando, Bolsonaro? É assim que a gente devia falar com ele, né, Rodrigo? Da mesma maneira como ele falou. Eu tava vendo as fotos, é curioso, né, Florestan, porque os deputados ao lado dele estavam até sorrindo, achando divertido estar ao lado de alguém que ainda é presidente, é conhecido, mas ele com uma cara de, assim, não cheguem perto de mim, uma cara de nojo. Eu vou colocar uma dessas fotos aqui, já que você chamou a atenção pra isso. Olha essa aqui, Florestan. Olha aí. Olha isso. Tipo assim, vixe, não me abraça muito, não. Sai pra lá, né? Me dá a impressão que ele tá assim. E ele tá meio de mal com... Ele parece que tá de mal com o mundo, né? Tá de mal com todos os que o cercaram nesses quatro anos, né? Agora, você imagina, né, eu vendo essa foto aí, a angústia do Bolsonaro nesse jantar. Ele se reuniu com os 99 parlamentares do PL que se elegeram na onda bolsonarista, né? Na cabeça do capitão, todos se deram bem, menos ele, né? Verdade, é isso. Ele acabou ficando sem foro privilegiado, né? Ele tá sem foro privilegiado. E agora não apita mais nada, né? Aquilo que eu sempre tenho dito aqui, remorto, reposto. No domingo, né, no Bom Dia Especial ali de domingo, a gente ficou observando o Mourão e o Bolsonaro naquele evento lá da AMAN, em Resende, tentando saber o que o Mourão foi falar ali no ouvido. Lembra que o Bolsonaro tá ali no palanque e o Mourão vem e fala alguma coisa. Fizeram uma leitura labial e a fala é a seguinte. Presidente, você não vai falar com o seu povo? O jogo acabou mesmo? Era isso. Era o Mourão querendo insuflar o Bolsonaro a se manifestar. E o jogo acabou, querendo dizer, e aí, você vai aceitar que você perdeu? Eu não entendo bem. Acho que eles estão querendo usar ainda. O Bolsonaro deve estar se sentindo usado, né? Estão querendo que o insufle... É que sabe o que acontece, Rodrigo? Ele tava achando que iria contar com um apoio golpista. Eu imagino isso. E os caras falam, olha, a gente não vai fazer isso. A gente pode esticar a corda, né? Vamos esticar a corda, como sempre. Mas tem um limite, né? Mesmo porque o Brasil não tem condições pra um golpe, né? Não há clima interno pra isso. Não há condições internacionais. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Em suma, seria uma aventura perigosíssima pra todos que se aventurarem nela, né? Então, eu acho que o Bolsonaro tá preocupado. Tá preocupado com ele, tá preocupado com os filhos. Os filhos já estão brigando entre eles. Não sei se você viu isso aí. Tem notícias de que eles estão brigando. Então, um com bronca do outro por conta da viagem ao Catar. Tô rindo, porque é claro que eu adorei a observação. Me lembrou aquele... Tem até um perfil chamado Aécio de papelão. Me lembrou aquele Aécio de papelão que o pessoal usava pra tirar fotografia quando ele foi candidato. Agora, pode ter sido isso. Provavelmente, era um Bolsonaro de papelão que tava... Será que era um Bolsonaro de papelão? Falava assim, Bia Kicis, sua vez de tirar foto. Vai lá, Bolsonaro. Aí chega lá e tá lá. Não mudou. É, rapaz, é. Eu acho que tá sob medicação também, né? Deve estar. Tá aparecendo. Eu não gosto nem de brincar. É, tá aparecendo. Agora, não sei qual é a dosagem. Eu imagino aqueles dardos tranquilizadores que o pessoal usa pra... O elefante que saiu, fugido e tal. Já pode disparar. Olha aí, ó. É, olha a cara dele, Aruera. Olha isso. Ele parece que se congelaram o Bolsonaro. Vai lá, Bolsonaro. Fica sentado. Eu tava vendo as fotos. Quando o Florestan falou, fui correndo aqui atrás das fotos. Fui, tava olhando. E impressionado com a... Com o desapego dele. Vamos chamar de desapego. Desinteresse total por tudo que tá acontecendo. Impressionante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí